Bom, e eu entrevistei ontem Fabiano Pimentel, quem é? Presidente do Oeirense, bastante empolgado com o Cachorro Louco. É assim que é chamado o Oeirense, lá na cidade de Oeiras. Cachorro Louco. E chega pra ganhar a Série B do Campeonato Piauiense, pra chegar à Série A. Tá muito empolgado, o técnico é quem? Oliveira Canidé, conhecido demais no futebol do Nordeste, já foi técnico do River, ter uma história, uma trajetória de conquistas do futebol brasileiro. Vamos então à entrevista com Fabiano Pimentel. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Everest. Boa tarde a todos da Cidade Verde. O Oeirense vai em busca desse tão sonhado acesso à Série A. Contratamos um treinador que tem uma experiência muito grande dentro do futebol, tanto brasileiro como piauiense, Oliveira Canidé. E esperamos que ele leve o tão sonhado acesso ao Doeirense à Série A. Como foi que vocês chegaram até o Oliveira Canidé? Olha, foi através de um amigo que trabalhou com o Oliveira. E me deu o nome do Oliveira, eu fiz umas três ligações pra ele. E acertamos a contratação do Oliveira. Hoje o plantel do Oeirense está composto por que atletas? São atletas da região, atletas que o Oliveira trouxe? Me conte aí sobre o plantel do Oeirense. Somos 25 atletas. Tem alguns atletas que o Oliveira indicou, que são o Elielto, o Aleph, que trabalhou com ele, o Jó, trabalhou com ele no Campinense. Nós temos Rafael Freitas, Juan, que trabalhou com a gente. O goleiro Jailson, do 4 de Julho. O Tom, goleiro do Picos. Temos a dupla de zaga do Picos. Então, são jogadores bem experientes que vão levar esse tão sonhado acesso aí do Oeirense. O Oeirense tem uma base boa na questão da prata da casa ou não? Sim, nós estamos trabalhando com seis atletas da casa. Dentre eles, dois com 16 anos de idade. O que a torcida do Oeirense espera do Oeirense? Como é que você está sentindo a cidade, embora o torcedor não possa estar dentro do estádio Jasson Campos? Esse é o grande problema, né, Hermes? Mas vamos fazer uma festa bonita. A torcida toda, a torcida do Oeirense é chamada de cachorro louco. Então, todos estão querendo que chegue o dia 3 de outubro, que é o dia da abertura do campeonato, nosso jogo contra o Fluminense. E eu espero sair vitorioso. Olha aí a grande novidade do Oeirense para a Série B do Campeonato Piauíense, que vai começar agora em outubro. A estreia do Oeirense é dia 3, lá no estádio Jasson Campos, contra o Fluminense do Piauí. Dois atletas com 16 anos de idade. Joelson Giordani, nem Pelé. Nem Pelé. Pelé tinha 17, né, Joelson? É verdade, tinha 17 anos na Copa de 1958. Edson Arantes do Nascimento. Bem jovem, bem jovem, mas, claro, os caras não estão chegando na seleção também, né? Pois é. Mas, mesmo assim, uma aposta e tanto do time de Oeiras. Aliás, tomaram que nós tenhamos os representantes da Primeira Capital também participando do nosso futebol. E o principal, valorizar a prata da casa, né, Joelson? Sempre. São garotos de lá de Oeiras. E isso ajuda demais a desenvolver o futebol, dá esperança para as pessoas que estão ali na ponta. Tem muita gente que sonha com futebol e tem o seu sonho interrompido logo no nascedor, porque não tem uma oportunidade do time profissional apostar na base e na juventude. Esse é o segredo do sucesso do futebol e esse é o segredo do sucesso da nossa sociedade também. Bom Jornal do Piauí, amigo. Para você também, porque a partir de agora tem sabe o quê? Jornal do Piauí. Com ele, Joelson Giordani. Um abraço, Herbert Henrique. Um abraço, Herbert Henrique.